É bem dentro da Vila Cruzeiro, eles estão ao pé de uma escadaria e a primeira eram dois homens, o grupo já cresceu, já ficaram mais de 15 ali agora eles se escondem, mas enfim, muitos estão armados então provavelmente bandidos realmente que estão ali de tocaia nessa operação da polícia militar a gente tem informações de uma outra operação, essa da polícia civil na favela do Jacarezinho, que também é dominada pela mesma facção criminosa que estaria ordenando esses ataques aqui no Rio uma operação com 100 homens de delegacias especializadas e que já há um resultado de 7 mortos, segundo a polícia, todos bandidos nessa operação na favela do Jacarezinho E Tatiana, a gente está vendo essas imagens que você está mostrando ao vivo do Globocop e o Rodrigo, que é nosso comentarista de segurança, ex-policial do Batalhão de Operações Especiais estavam comentando ali que é um armamento pesado, né Rodrigo? A Ana Paula estava de fuzil, isso é o que o traficante chama de contenção é o traficante que fica aguardando a entrada da polícia militar para possibilitar a fuga de outros traficantes Então esse elemento aí, ele está na contenção, justamente ajudando ali no bloqueio do dispositivo policial Com todo esse aparato policial, Ana Paula, você ainda verifica a disposição da resistência A disposição para enfrentar a polícia, né? Exatamente E eles estão ali o que? Para atirar nos policiais? Para atirar nos policiais, Ana Paula, eles ficaram sem opções Jacarezinho ocupado pela polícia civil, o complexo da PEN ocupado pela polícia militar A única opção agora é o complexo do Alemão, que em breve também será ocupado pela PEN Mas os tanques estão entrando e há uma base montada ali, bem perto dessa comunidade de onde os tanques, pilotados por fuzileiros navais e com muitos policiais militares dentro, estão partindo E é lá que está o André Luiz Azevedo, que acompanha essa movimentação para a gente Diga, André Bem, Ana Paula, o clima aqui em toda a região é de muita tensão Nós estamos aqui na Avenida Bras de Pina, que é uma das mais movimentadas da cidade A avenida não está interditada, mas nesse momento, olha só, o trânsito é praticamente nenhum Vem lá um carro da polícia A gente observa aqui do outro lado da avenida, são os homens do batalhão de operações especiais Que estão se preparando para entrarem nesse carro de assalto dos fuzileiros navais Que é o M113, que é o carro que está sendo usado pelas tropas aqui do Rio de Janeiro Para esta operação na Vila Cruzeiro Este carro é um carro blindado, ele vai com três fuzileiros navais no comando e nas operações E dentro ele leva 11 homens do batalhão de operações especiais Que portam fuzis, fuzis R15, fuzis M16 Na frente desse carro de combate, ele também tem uma metralhadora de grande porte Uma metralhadora .50, que é inclusive uma arma que não é usada pelas tropas policiais aqui no Rio de Janeiro É uma arma de uso proibida pelas tropas Mas como esse é um carro de assalto militar, ele tem essa arma na frente Então a todo momento vem um novo carro de combate aqui para essa região Porque ele é tripulado e em seguida ele segue lá em direção à Vila Cruzeiro Aqui já a informação de que algumas empresas de ônibus estão recolhendo os seus carros A circulação de pessoas é muito pequena aqui em toda a região E é esse o clima Nós não estamos ouvindo aqui, nós estamos a cerca de um quilômetro da Vila Cruzeiro E daqui dá para ouvir bem os tiros, porque é perto do Hospital de Atulio Vargas Onde há montada uma base de operação para a retaguarda dessa operação Já chegaram aqui dois feridos A gente não tem informações sobre a situação deles ainda Mas há um esquema de saúde especial montado com reforço de médicos, de enfermeiros Um grande número de ambulâncias, eu contei aqui, já são mais de dez ambulâncias de prontidão Não só para fazer o resgate das pessoas que ficaram feridas Mas também a transferência para outros hospitais Então essa é a situação, é uma situação realmente de muita tensão De muita dificuldade Agora a gente pode observar ali chegando mais carros do BOP, do Batalhão de Operações Especiais Que esses carros, eles estão seguindo em direção a, não sei, a direção a Penha, a Vila Cruzeiro Mas esses não são os carros que vão entrar na Vila Cruzeiro Esses carros trazem os policiais Mas os carros que estão entrando na Vila Cruzeiro Realmente são os carros de combate Das tropas de assalto Os M113, os fuzileiros navais Voltamos com você, Ana Paula Obrigada, André Enquanto o André falava, a gente viu ali informações de uma garagem Cheia de ônibus ali Não sei se dá para a gente ver de novo A gente está agora vendo as imagens do Globocop Olha, mas essa imagem aí Mostra uma garagem lotada Isso significa ônibus que pararam de circular ali naquela região da Penha Hoje aqui no Rio Hoje aqui no Rio Hoje aqui no Rio Hoje aqui no Rio